Moço, cê me dá licença, preciso contar Um pouco da minha história e o que eu vou passar Moço, essa cicatriz foi uma facada Um homem entrou lá em casa atrás do meu pai Ele entrou quebrando tudo, você já perdeu, agora vai pagar Teu pai apostou nossas coisas na mesa de um bar Moço, a vida é tão difícil, moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando do meu pai no céu Moço, a vida é tão difícil, moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando do meu pai no céu Só ficou a minha mãe e seus cinco filhos Como ela trabalhou pra nos sustentar Mas a chuva traiçoeira levou nossa casa Moço, a gente não sabia onde ia morar E saímos pelo mundo sem nada, sem nada Procurando no caminho nossa nova casa Mas só o que nós achamos foi uma calçada Porrada de papelão e aquecendo as mãos Num foguinho que fizemos pra espantar o frio Quando você vai dormir Quando você vai dormir lá no seu apartamento Liga a televisão e fica sonolento Eu aqui de fora vejo Criança cheirando cola Traficantes trabalhando Mamãe pedindo esmola Moço, não tô conseguindo parar de chorar Hoje quando eu acordei Mamãe não estava lá Ela estava tão doente que não aguentou Antes de fechar os olhos ela me falou Filho, cuida dos teus irmãos Foi só eles te sobraram que eu preciso ir Peço a Deus que te acompanhe depois que eu partir Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando da minha mãe no céu Moço, a vida é tão cruel Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando do meu pai no céu Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando da minha mãe no céu Moço, a vida é tão cruel Moço, a vida é tão cruel Deus deve estar cuidando do meu pai no céu Moço, a vida é tão difícil Moço, a vida é tão cruel Moço, a vida é tão cruel Moço, a vida é tão cruel